Olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez salário família esse vai ser bem rapidinho é o menor benefício pago pela nss antes de mais nada por favor se inscreva no nosso canal curta compartilhe comente é muito importante a sua participação para que o youtube entenda que essa informação é relevante e deve ser divulgada é para outras pessoas tá bom vamos lá gente fundamentação legal do salário família artigo 201 inciso 4 da constituição lei 8.213 os seus artigos 65 a 70 e o decreto 348 dos artigos 93 a 103 vamos ler o artigo 65 de 8.213 olha o que ele diz o salário família será devido mensalmente ao segurado empregado inclusive o doméstico e ao segurado trabalhador avulso na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do parágrafo segundo artigo 16 desta lei é isso aqui também está lá no artigo 66 mas vamos lá gente qual fato gerador eu coloquei um conceito mais ou menos aqui olha só ajuda o segurado no sustento dos seus filhos ou equiparados e menores de 14 anos ou inválido artigo 66 quem tem direito gente empregado empregado doméstico trabalhador avulso e aposentado por idade ou invalidez e qualquer outra aposentadoria desde que tenha 65 anos homem e 60 mulher é complicado né pagar um salário família para menor com filhos menores de 14 anos ou equiparados para 65 anos homens 60 e 60 mulher é complicado isso que é muito difícil isso acontecer vamos lá gente quem tem direito a esse benefício segurado de baixa renda pra lei quem é segurado de baixa renda instituição normativa do nss ela vai atualizando esses valores mas hoje em 2019 está quem recebe entre 907 reais a mil 364 reais e 43 centavos condição para receber gente artigo 67 olha o que ele diz o pagamento do salário família é condicionado a apresentação de certidão de nascimento do filho ou documento documentação relativa ou ao equiparado ou ao inválido e a representação apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento parágrafo único o empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento é referida no caput o que diz aqui é o seguinte até seis anos gente pode só apresentar certidão depois de seis anos é caderneta é caderneta de vacinação depois dos seis anos tem que apresentar caderneta e é regularidade escolar ali o boletim e tudo mais documentação de regularidade escolar no parágrafo não está dizendo o seguinte para o trabalhador doméstico não dá para apresentar isso que é difícil o empregador é controlar isso para as empresas a gente as empresas têm que guardar essa documentação apresentada pelos segurados por dez anos se a nss chegar lá e pedir não tiverem o nss não vai fazer a compensação previdenciária disso ok quem tem cá tem carência só que a gente não tem carência salário família não tem carência valor do benefício gente olha só o valor do benefício quem tá é uma coisa interessante e o salário família pode gerar a cota para os dois se o pai e a mãe trabalham pode gerar uma cota para a mãe uma cota para o pai o mesmo filho entenderam isso olha só a gente hoje quem recebe até novecentos e sete reais a cota é de quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos por filho se ele recebe de novecentos e setenta e oito a mil três e sessenta e quatro e quarenta e três tô colocando aqui a cota é são trinta e dois reais e oitenta centavos por cada filho podendo acumular os dois casos dois seja segurado quem paga a gente que quem paga isso aqui é a empresa tá normalmente a empresa vocês viram a quem são assegurados são empregados empregados domésticos e no caso do trabalhador avulso quem paga é o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra o óbimo tá lá no artigo 69 data do início do benefício gente se foi empregado é a data que ele apresentar a documentação no caso trabalhador trabalhador avulso no na data que ele apresenta a documentação pro órgão ou sindicato e no caso dos aposentados que a gente viu lá é na data que ele faz o requerimento administrativo junto à nss artigo 65 parágrafo único gente terminamos salário família olha espero ter ajudado continua aqui conosco só falta agora a gente ver auxílio reclusão e aposentadoria da pessoa com deficiência e vamos analisar profundamente toda a reforma previdenciária tenho certeza disso mas com um ponto de vista é mais fundamentado mais coerente espero estar contribuindo um pouquinho seu conhecimento um grande abraço por favor se inscreva no nosso canal curta e compartilha viu um abraço até logo tchau